Fala galerinha, eu sou o Paulo Henrique Amorim de Mané Pode dar um like em todo mundo Hoje é dia 29 Ah, pode dar esquecer Lá no canal Vê meu vídeo Lá Pode lá, baixar Aí deixa o sininho Vamos tirar o vídeo para ver Como a gente combina Ah, me vê Deixa 25 likes Dá 25 likes Pode lá Ah, não lembro essa versão Vou estudar no CPI Colégio CPI O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Olha essa música do vídeo E combina com riso é prazer Tchau galerinha doce Você, você, você É comigo